Sorriu pra mim O amor floriu Igual uma estrelada Desde alguém que me sorriu Veio alegrar Meu interior Pois ele estava Tristonho, carente de amor E assim Todo o céu reluziu Outra vida surgiu Nova emoção A voz doce de mim Em forma de canção Deixo minha voz Soltar pelo ar Então cantei Cantei E vou cantar Pois me faz feliz Ver essa raiz E um dia vai Brotar Sorriu pra mim Sorriu pra mim Provocando uma festa Em meu coração Nasceu assim Uma grande paixão Em seu olhar Com brilho de ternura O curso do ar Que se escondeu Para o sol despertar Aconteceu O amor floriu O amor floriu Igual uma estrela Cadente ao ver Que ele sumiu Veio alegrar Meu interior Pois ele estava Pois ele estava tristonho Cantei Cantei E vou cantar Pois me faz feliz Ver essa raiz Que um dia vai Brotar Então cantei 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 E vou cantar Pois me faz feliz Ver essa raiz Que um dia vai Brotar Então cantei Cantei Lá 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 Então cantei Cantei Lá 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 Obrigado.